No futebol, se a gente olhar por outro lado, hoje nós estamos já a três ou quatro partidas sem perder. Então, muda as coisas, né? Foi muito importante essa vitória, até porque nós distanciamos cinco pontos do Ipiranga, e três pontos do quinto colocado, né? Então, isso foi muito importante. Temos um jogo muito difícil também na próxima semana contra o Boa, onde pode também nos dar uma condição melhor dentro da tabela, né? Isso vai depender da nossa atuação lá, e vamos trabalhar essa semana aí, para que a gente possa chegar lá e conseguir o nosso objetivo. Márcio, na alteração você sacou o Diogo Campos, no atacante colocou o Mirita Zagueiro. Estou conversando com o técnico do Ipiranga, o Leocir da Lastra, ele elogiou a sua alteração, disse que você é um técnico capacitado, tanto é que o Botafogo está no G4 da competição, e agora mais ainda, depois desta vitória, e disse que se você não tivesse feito essa alteração, você iria tomar o gol do time dele. O que você poderia falar sobre isso? É, eu fico feliz, porque realmente ele viu o mesmo jogo que eu. Infelizmente, a gente recebe críticas, mas tudo bem, a gente está aí para absorver. Mas quem vem no dia a dia do Botafogo, que presencia, sabe o que a gente fez. Uma alteração que nós aumentamos em estatura, e ganhamos no meio do campo com a condição do Pituca. O Pituca tem uma condição orgânica muito grande, e ali nós começamos a sair, porque nós estávamos encurralados dentro da nossa defesa, fazendo com que a equipe do Ipiranga viesse para cima. Eu não gosto de falar muito do árbitro, mas são coisas que a gente tem que rever, porque está difícil. Nossa, os caras vão empurrando, 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 não dá para entender. Sinceridade, não dá para entender. Márcio, muito mais pela vitória, muito menos pela dramaticidade da partida, porque o Botafogo realmente, como você disse, acabou sendo atacado, acabou sendo muito... o tempo todo acuado ali, não porque quis, porque o Ipiranga proporcionou isso, mas é uma vitória de superação, e uma vitória também que saiu do banco, porque a gente percebe que era como se fosse um jogo de xadrez, né? O Leocir, de um lado, mexia uma peça, você mexia outra e procurava neutralizar o que ele pensava. Ou seja, esse realmente foi o jogo dos técnicos. É, eu até agora no vestiário, realmente a gente recebeu bastante parabéns parabéns da nossa diretoria, dos nossos jogadores, até pela atuação que a gente teve durante a partida, porque eu sempre falo isso. No jogo, o treinador, ele tem muito pouco participação, né? Não são todos os jogos que você tem uma participação mais ativa. Então, às vezes, você contribui com pouco. Agora, nos treinamentos, sim, a gente procura trabalhar e aí a gente acrescenta muito dentro do jogo. Que nem essa jogada que saiu o gol, foi uma jogada que nós trabalhamos incessantemente. Quem veio aí e presenciou o dia a dia nosso, viu o que a gente está falando. A gente trabalhou isso aí. Não foi uma coisa que saiu, foi trabalho. A gente fez isso aí, mas incansavelmente. E saiu o gol logo de cara. A gente sabia que tinha que entrar pelos lados e conseguimos essa superioridade e foi feito o gol. Depois, paramos de fazer isso, né? E, graças a Deus, a vitória veio. Eu acho que jogamos muito melhores em algumas outras partidas. Inclusive, contra o Ipiranga lá, nós fomos superiores o jogo todo, né? E não conseguimos a vitória. Saímos de lá com uma derrota. Hoje, nós não tivemos uma atuação tão boa assim, tecnicamente, mas conseguimos a vitória. E a vitória, no momento, era o mais importante. Então, eles estão de parabéns pela superação, pela luta. E, graças a Deus, eu pude trabalhar realmente. Agradeço ao Leuci pelas palavras, né? E a gente fica satisfeito pelo reconhecimento das pessoas até de fora. Às vezes, daqui mesmo, a gente não tem. Agora, Marcio, já pensando na próxima partida diante do Boa Esporte, você já não vai contar com dois jogadores, né? O Serginho, o terceiro amarelo, e o Isaac, que acabou sendo expulso. O Isaac jogou bem. Hoje, está tendo uma sequência, agora quebra, atrapalha um pouquinho o jogador, né? E fala da expulsão dele, o que você achou dessa expulsão do Isaac? Olha, eu acho que o Isaac teve uma atuação muito boa. Dentro do que ele tentou nos ajudar, foi muito bem. Esse tipo de lance que ele acabou sendo expulso, culminou por uma perda de bola que nós tivemos no ataque. Ele ainda veio ali para ajudar. Infelizmente, acabou tomando o segundo cartão. E vai nos desfalcar, né? Nós perdemos o Serginho também. Então, você vê que não está fácil, não. Às vezes, a gente não entende algumas críticas. Eu queria ver qualquer outro time da Série C, qualquer um. Você pode me pegar qualquer um e tira cinco peças do time que vem jogando. E vocês vão ver se é a mesma coisa. Agora, nós já estamos com sete. Então, não é fácil, não. A gente ter que se reencontrar dentro do campeonato, montar uma equipe nova, fazer a equipe jogar. É complicado. Uma coisa que a gente tinha de vantagem sobre os adversários é o nosso conjunto. A nossa equipe realmente já estava consciente do que a gente queria. As coisas saíam mais facilmente. E agora, a gente está tendo que se reinventar dentro do campeonato. E vamos esperar que a gente possa, mais uma vez, ter a felicidade de conseguir montar uma equipe competitiva para jogar contra o Boa. Marcio, sem o Serginho e sem o Isaac suspensos, para o próximo jogo, você vai ter que realmente mexer no time. O Zotti só é substituído pelo Elton Luiz. Dá para jogar os dois juntos no próximo jogo? Olha, todo bom jogador, eu não vejo problema de jogar junto. O problema é a gente achar uma condição para que isso possa acontecer, né? Mas, como você mesmo falou, e voltando no que eu tinha falado, então, você vê só, nós perdemos o Alemão, perdemos o Samuel, perdemos o Danilo Bueno, perdemos o Mirita, perdemos o Caio, perdemos o Isaac, perdemos o Serginho. E nós estamos aí ainda competindo. Estamos aí na luta. Estamos criando, estamos ganhando, mesmo não fazendo uma grande partida. Hoje, nós estamos no G4 com três pontos acima do quinto colocado. Então, a gente tem que ter um pouquinho de calma, tem que entender a situação, não é assim, não. Marcio, naquela matemática, né, que agora você está no retorno, contra o Mogi dos seis pontos, você conseguiu quatro, e a equipe adversária só um. Contra o Ipiranga, você perdeu três lá, mas já recuperou os três aqui. Contra o Boa, você venceu aqui. Teoricamente, o empate lá, você já sai na frente de novo. Jogo a jogo é essa a matemática? Sim, é jogo a jogo. Esse campeonato, quando nós iniciamos aqui, eu falei, a chave de lá, a gente sempre brincava assim, mas é a pura verdade. A chave de lá, são arenas, né, são outras viagens, não é como aqui. Então, a gente sempre brincava que lá é a Champions League. E aqui é uma Libertadores. Então, nós temos que ir jogo a jogo. Não adianta, você vê aí os resultados. Ah, o outro vai ganhar, a gente vê, perdeu. Então, é complicado, né. Todo mundo, porque o... Quem foi mesmo que a portuguesa... Macaé. Macaé. Não, não foi Macaé. A portuguesa... Mogi. Ah, o Mogi. Você vai ganhar, né. A portuguesa foi lá e ganhou. Né. É complicado. Então, não adianta pensar lá na frente. Nós temos que pensar aqui. Nós precisamos ganhar agora. Depois a gente vê. Então, é assim que a gente tem feito. E, graças a Deus, a gente está chegando lá. Hoje, mais uma vez, volto a afirmar. Hoje, nós estamos a três ou quatro partidas sem perder. Antigamente, a gente estava sem ganhar. Márcio, o próximo jogo contra o Boa Esporte. Estava marcado para segunda-feira, 19h15. Mudou para domingo às 16h. Agora, mudou novamente para domingo às 11h da manhã. Apesar de serem dias próximos, horários próximos. Atrapalha o seu planejamento? Não, não é que atrapalhe. Mas, são algumas coisas que a gente não entende. Gente, nosso jogo estava marcado para as quatro horas. Nós mudamos para as 11h. Se o clube mandante muda para as 11h, é porque ele tem interesse em jogar às 11h. Aí, mudaram o jogo para as sete horas da noite. Aí, nós vamos jogar contra o Boa, ele muda para as 11h e fica por isso mesmo. Então, a gente não entende algumas coisas. Porque, se para lá pode, para cá não pode. Sabe, sempre arruma alguma coisinha para que a gente não consiga fazer os horários que a gente quer. Só isso. E aí E aí Tchau, tchau.